Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal! Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos e os duplicantes estão quase finalizando a limpeza dessa área aqui e eu não esqueci do episódio passado de colocar para funcionar aqui o refeitório, né? Refeitório não, restaurante. Vou colocar aquele vasinho aéreo chique. A decoração está bombando aqui. Isso aqui eu já posso tirar. Não tem por que isso aqui estar aqui. Vamos dar um gás aqui, senão depois eu acabo esquecendo. Eu ponho prioridade 10 normalmente, porque senão depois eu vou esquecer de voltar aqui e fazer o que eu tinha que fazer. Que é, no caso, plantar aqui o bendito do cacto. Já já alguém vai lá buscar o que está lá embaixo. E eu preciso começar a produzir petróleo, só que eu tive a brilhante ideia de abrir essa porta aqui porque tinha uma bolha aqui de vapor gigantesca que ainda está sendo tirada daqui. Muito petróleo ainda... Petróleo não, desculpa. Muito vapor acumulado aqui tinha ainda. E tem vapor aqui também, ó. Só eu acho que eu não vou conseguir... Eu acho que a melhor maneira de eu fazer isso aqui é abrir essa porta. Porque se eu abrir essa porta aqui, eu expulso esses gases para cima. Deixa eu pensar. Ou eu posso simplesmente... Deletar esse gás aqui embaixo? Não sei. Se eu abrir, vai sobrar aqui embaixo cloro e... O problema é que não pode sobrar vapor, entende? Porque se sobrar vapor, depois ele vai resfriar e vai virar água. Então o vapor não pode sobrar de jeito nenhum. Eu estou com medo de abrir aqui. E eu tenho dois gases aqui. Três gases, né? Não, dois gases. Se eu isolar aqui... Tá, já sei o que fazer. Eu vou deletar essa bomba, desmontar. Vou construir... Tem que ir vomitando aí, efeito louco. Já sei o que fazer. Mais fácil assim. Vou colocar a prioridade 10 aqui. Só vem e constrói. Mas não de arenito, né, mano? De rocha ígnea. Já que está vindo trazer, deixa, né? Vai embora não, Pedro. Porra. E aqui embaixo eu deleto essa bolinha. Já deletei dois. Vapor acabou, né? É, eu não precisava nem... Nem deletar tudo. Não precisava nem deixar no vácuo. Mas já que eu comecei... Quem está vindo? Suelen. Eu acho que a Suelen ainda não tem ainda... Vestir trajes. É, não tem. Não tinha, né? Agora tem. Vamos ver se todo mundo tem aqui. Todo mundo tem. Isso resolve um problema grande que eu tinha aqui embaixo. Ok. Poderia repetir aqui? Ainda tem 9 kg de vapor, né, mano? E até esse vapor sair daqui... É, melhor. É melhor. Olha lá. Olha a água já. Começando a aparecer já. Se essa água entra aqui, ela zoa tudo isso aqui, ó. Se ela entra pelo cano... Essa porta, eu acho que já poderia fechar, né? Não, ninguém vai vir fechar a porta. Ok. Com isso aqui... A parte de baixo está feita. Agora aqui tem esse probleminha aqui que ainda tem vapor aqui, ó. E não pode. Não pode, hipótese alguma. É... Vou tirar isso aqui daqui. Devolga a bola pra cá. Pior que eu precisava de um líquido aqui. E agora? Como é que eu faço? Acho que isso resolve o meu problema. Alguém vai vir operar ali. Aí. E agora eu posso fazer o bloquinho aqui. E o bloquinho aqui pra deletar. E aí só sobra vapor na parte de cima. Já tá quase no vácuo ali em cima. Aí, ó. Ó a água já aí. Fiquei doidinha pra... Pra zoar o esquema. Eu precisava do líquido aqui. Pronto. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Quase no vácuo, hein. Vai ficar perfeito aqui o sistema depois que... Colocar os dois gases aqui. Certo. Isso, Ellen. Por que você não tá cozinhando? Agora é que eu jogo oxigênio. Ou hidrogênio. O que faz? Oxigênio. Tá bom. E agora hidrogênio. Tá bom. Prioridade 1. E... Pronto. Perfeito. Só esperar tirar esse cloro daqui agora. Que eu não sei como... Oxigênio é poluído, quer dizer. Tem uma garrafa aqui. Será que tá soltando isso? Seca esse chão aqui. Se tiver alguma coisa pra secar. Isso é uma garrafa d'água? Não. Fósforo. Tem duplicante ocioso já, né? Então eles já limparam tudo aqui. Ainda não. Ah, tá. Mas pra escavar aqui tem que ter uma habilidade específica, né? Não é qualquer um que escava psalito. Psalito não, é. Obsidiano. Se tiver comida na impressora, pega. Pode ser terra também. E aí já vai começar a entrar novos duplicantes. É, não era bem isso que eu queria. Deixa eu até mudar aqui pra prioridade 5 já. Eles alcançam esse bloco. Beleza. Onde é que tá a limpeza aqui? Pra eu limpar essa área aqui. Na verdade já tá limpa, né? O material quente mesmo tá aqui, ó. Transportar esse material por trilhos? Não sei se é uma boa ideia. E aí, vácuo? Ainda não? Como é que entrou oxigênio poluído aqui? Ou já tava aqui uma bolha e eu não vi? Beleza. Beleza. Essa quantidade de oxigênio poluído, na verdade, nem vai me atrapalhar, né? Eu poderia até desligar essas bombas já. Mas eu vou deixar elas deixarem no vácuo mesmo. Porque agora eu tenho que puxar a água pra cá. Tem que chegar a água aqui. Bom. Debaixo a gente já sabe que não vai chegar nada. Essa água poderia vir... Daqui? Poderia. Coitado do termodulificador. Sobou pra ele ali pra segurar o tranco. Mas ele não aguenta muito a temperatura, não. 125 graus ele sobreaquece. Ele tá fazendo o que pode ali, mano. E esses dois aqui também. Até que eles ajudaram bastante. Conseguiram segurar bem a... Ih, caramba. É, eu achei que eu tinha colocado pra desconstruir tudo aqui. Parece que eu me enganei. Tem bastante água ainda aqui. Essa fumarola entra em dormir e sai daqui sete ciclos. É nela que eu vou mexer provavelmente no próximo episódio. Nesse aqui... Eu não posso entrar aqui, mano. Aqui já é. Pode esquecer. Se você entrar aqui é a mesma coisa. É pior que entrar no magma, tá? Se você entrar aqui... Se você vai entrar numa temperatura mais alta do que 730 graus... O traje não aguenta, tá? O traje só aguenta até 730 graus. Passou disso... É... Já... 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 Penetra a proteção do traje. Tem algum gás aqui? Não, né? Não. Pior que isso aqui tudo... Tá quente... E tá no vácuo. Não tá tão quente, mas... Vamos fazer assim. Tem até um nabo ali vacilando. Porque aí eu consigo abrir esse hidrogênio aqui... Que tem quanto? 4kg. E ele vai direto pro vácuo do espaço. Ele nem desce aqui, ó. E aí meus duplicantes conseguem... Deixar aqui primeiro pra não fazer besteira. Ok. Poderia pôr o observatório aqui, né? Não tem visão, mas... Pelo menos eu ganhei a pesquisa. Ah, a minha outra água tava aqui. Eu sabia que eu tava esquecendo de alguma coisa. É daqui que vai vir a minha água bruta mesmo... Que vai produzir o oxigênio. Eu tô perdendo ela aqui faz tempo, né? Fazer uma escadinha aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu ainda tenho disponível de... Analisar. Acho que eu analisei o... Este aqui... Nossa senhora! Daqui 100 ciclos ele entra em dormência do... E o outro aqui de baixo. Próximo a dormência em 94. Os dois estão ativos. Os dois estão ativos. Aqui é uma fissura de petróleo. Não vou abrir. É. Tá no vácuo? Ah, sabia que tinha alguma coisa aqui, mano. O que é que tem aqui? Eu vi subindo uma... Uma bolinha aqui. Metal, mineral. Meio de filtração. Minério consumido. Consumível. Não, peraí. Eu não tô louco. Eu vi subindo uma bolinha... Ah, aqui. Eu vi. O que que tem aqui? Petróleo. Diamante. Não, peraí. Tá de sacanagem esse jogo comigo. Saiu de dentro da... Ah, legal. 7 kg de água poluída. Dentro da... Do reservatório. Dentro da fonte de petróleo. E eu não tenho como esvaziar a armazenagem. Muito bom. Tá. Vamos lá. Vamos resolver esse problema. Que não é um problema de fato, né? Tá. Esqueci que tinha o gás lá dentro também. Pronto. Com isso, não sai mais água, né? Sai ainda. Só abrir aqui agora. Aqui não. Aqui. Petróleo bruto. E até levar a água embora. Pronto. Agora eu preciso trazer a água pra cá. Agora chega de brincadeira. E aí? Perdendo água aqui, né? E o dilema agora? Se eu fechar aqui, eu perco cobre. Se eu fechar aqui, eu perco água. Super pressurizado, né? Sem dúvida. Escotilha. Pode ser de cobre. Ela fica aqui, né? Porque aí tem três de altura. O que eu preciso aqui? Pode ser bloco. O que eu preciso aqui, né? Vou comprar esse povo para trabalhar. Essa bomba de... Acabou minha máguma de ouro. Vou escavar aqui que... É GG. Nossa, deu até um bolinho de cloro ali para me ajudar. Mal alguma de ouro. Espera aí que eu tenho sim. Espera aí que eu tenho sim. Está aqui. Não sei como chegar ali sem abrir o vácuo. Perlugem. Nossa, salvou minha vida. E é isso, areia? Que golito. Pronto. Tudo meu. Caramba, mano. Bom, eu sei que esse daqui... Ele vai ficar para... Hidrogênio eu tenho. Só construir esses dois bloquinhos aqui que eu coloco hidrogênio. Quase conseguiu, hein? O que é vácuo? O que é vácuo, pô? Não sei que eu tinha aqui um... Um gásinho aqui. Não. O que está acontecendo? Ah, tá. Tá em líquido, desculpa. Aê, oxigênio. Já tem dois gases aqui. Se eu der sorte, o dióxido de carbono vai descer aqui, ó. Desceu. Se eu der mais sorte ainda, ele constrói esse bloco com oxigênio aqui. O cloro também é aceitável. Vou trancar essa porta já. Vamos ver se eu der sorte. Tem dois gases já aqui. Tá valendo. Trancou. Construiu. Construiu. Ah, droga. Não deu. Não deu. Tipo, dois dióxidos de carbono. Vou precisar... É... Não foi ruim. Mas também não foi bom, porque... Vou precisar abrir aqui e aqui agora pra sair daqui. Mas essa porta aqui eu tenho que trancar. Antes que ela termine ali. Ficou duas bolhas de oxigênio. Filha da mãe. Tava tão bom. Ok. Joga uma de hidrogênio aqui e já era. E aí eu paro de perder. É bom que dessa maneira aqui, ó. Você consegue acessar por cima. Sem se preocupar em isolar o sistema. O sistema tá isolado ou não. Tá vendo aqui? Eu consigo acessar aqui tranquilo. Mesmo com as portas já todas trancadas. E aí eu posso pôr pra onde eu quiser aqui a saída. Pôr pra cá, por exemplo. Vou puxar... O cabinho aqui. Caramba. Cadê todo aquele ferro? Eu acho que virou... Virou aço, né? Tenho cinco toneladas de aço. É, eu não tenho garrafa pra entregar. É pior que eu... Ops. Garrafa errada. Quanto falta? Dá. Dezessete ciclos. Tá bom. Dá pra guardar um pouquinho de... De água. Tudo certo aqui. Tô em dúvida agora. Tô em dúvida agora. Tem um espacinho pequeno pra lançar foguete, né? Ai, caramba. Deu ruim nos meus canos aqui. O que aconteceu? Ah, Marcelo. Ah, Marcelo. Ah, eu tinha colocado estrutura... Ah, não tinha. Depois eu coloquei tudo. É, essa água poluída vai descer bem gelada. E agora vai ter que esperar misturar com as outras águas de novo, que eu já tenho aqui no esquema já aqui, ó, as bombas. Peraí, por que que eu tô deletando esse cano? Esse cano aqui pode me ajudar. Vou levar petróleo lá... Levar petróleo não. Levar água lá pra baixo. É, mas aqui não. Eu não quero que ele venha pra cá. Certo mesmo era eu já estar usando petróleo na refinaria, né? Mas é que eu tô fazendo vapor nela. Quanto ela tem aqui de vapor? E caramba, ainda tem 24 toneladas de água poluída ali, que aguentava dar mais uma volta. Opa! Qual a água que ele vai soltar primeiro? As 25 toneladas de água de vapor? Ou a água poluída? Não tem como escolher. Eu acho que ele solta primeiro a que tá na frente aqui, ó. É. Se eu abrir aqui, vai soltar aquela água poluída junto. Se eu deletar ele aqui. Ah, tô de mãos atadas com essa refinaria aqui. Eu vou ter que deletar ela de qualquer maneira, mas... Ok, agora eu tenho que tirar esses materiais daqui. E daqui também, né? Jogar lá pra baixo. Pode não parecer, mas assim é mais rápido do que mandando os duplicantes pegarem. Pode ter certeza. Só que eu tenho que fazer uma de cada vez, né? Vimitando de novo. E aí meus cogumelos tão nascendo devagarzinho, mas... E aí, puxa essa água pra fazer petróleo? Não puxo. Tem hangarvara suficiente? Não tem. Fruta de seda. Acho que eu descobri o mapa inteiro já, não foi? É. Só falta um espaço. Um pedacinho aqui embaixo. Aqui não. Já foi o mapa todo. Não, um pedacinho aqui, ó. Nossa, minha base era isso aqui, mano. Você tá maluco? Corra esse material lá pra baixo. Também. Também. Bom, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Tem muita coisa pra descer aqui de material. E a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.